Quando a gente não aceita, aquilo não sai da nossa vida. Por quê? Porque aquele negativo precisa cumprir a função dele. Então, ele vai ficar na sua vida até ele cumprir a função dele. Só que um dia de negativo é uma coisa. Dez anos de negativo, entende? O negativo continua o mesmo, só que a dor está desse tamanho já. Está enorme. A gente está aprendendo a ser ser humano. Então, a gente leva um tempo para perceber que tem essa conexão, que a gente pode fazer essa conexão, que essas respostas estão dentro de nós. Primeiro, antes de procurar dentro de nós, a gente vai procurar fora. Então, a gente vai procurar nos estudos, a gente vai procurar nos cursos, nas religiões, a gente vai procurar no outro, a gente vai... Enfim, e está tudo bem. Porque o movimento é a lei, a lei do ritmo, é a lei da correspondência. O que está fora está dentro, é a lei do ritmo que vai e volta, que vai para a direita e vai para a esquerda, que sobe e desce. Então, a lei das polaridades são as leis universais, que a gente vê aí funcionando na nossa vida. Então, está tudo certo. Na hora que a gente está preparado, conforme a gente vai amadurecendo, para olhar para dentro, para assumir ali a responsabilidade pela nossa felicidade, quando vai chegando esse momento, a gente vai ficando incomodado. Vai doendo, alguma coisa vai incomodando, as coisas vão travando, tudo isso para poder justamente provocar um movimento de busca. busca, a busca por aquilo que está dentro. E aí a gente começa, que nem doido, fazer um monte de coisa de autoconhecimento. É sempre sobre nós, é sempre nós e Deus, entende? E o Deus habita em nós, então é a nossa voz. É a voz do nosso mental superior, é a voz da nossa essência, a voz do nosso coração, né? Não virar uma voz de fora, uma luz que vai nos iluminar, que tem um lote, vai falar. Entende? Esse velho sábio que fica pregando na montanha, está dentro da gente. O mapa, ele vai trazer as referências do seu caminho. Então, o que a gente tem ao longo de um caminho, né? Vamos pensar na estrada, a gente está fazendo uma viagem aqui na Terra, vamos pensar na estrada. Então, ao longo de uma estrada, a gente vai ter posto de gasolina, restaurante, banheiro, caixa 24 horas, no telefone público, mecânico, borracheiro. Tem vários recursos que tornam a nossa viagem mais segura e mais tranquila. Né? Recursos. Polaridade positiva. Mas a estrada não tem só isso. Ao longo de uma estrada, também pode ter o quê? Buraco, trechos de neblina, subidas muito íngremes, pode ter muitas curvas fechadas ali, pode ter trechos que não têm acostamento. Tudo isso representa o quê? Os desafios da estrada. Polaridade negativa. E aí vem a primeira coisa que a gente precisa compreender e ressignificar. A nossa relação com o negativo. O desafio é... O negativo é ruim? O desafio é ruim? Eu não vou dizer que o desafio é uma experiência gostosa de viver. Não é gostoso subir uma subida muito íngreme. Não é gostoso passar por um trecho de neblina que você não enxerga nada e tem que seguir do mesmo jeito porque tem uma viagem para fazer. Não é gostoso. Não é prazeroso. Mas, quando você passa por esse desafio, como é que você sai do outro lado? Sai com aquela experiência. Sai com algum aprendizado. Sai com uma musculatura mais desenvolvida. Porque quando você passa por um trecho de neblina, você busca recursos para lidar com aquilo. Traz toda a nossa atenção para aquele momento presente. A gente cria estratégias. Fica atrás do carro da frente. Diminui a velocidade. A gente descobre que a gente tem um farol no carro que é específico para trechos de neblina. Então, a gente descobre recursos que a gente nem sabia que tinha. A gente cria estratégias para lidar com aquilo. E aí, quando a gente sai daquela situação, a gente sai com um aprendizado. Ou seja, o negativo é o que nos evolui. É o que nos ajuda a nos desenvolver, a aprender. Então, o negativo tem uma função primordial. Sem o negativo, a gente não evolui. Só que a gente colocou o negativo... Porque o negativo não é a coisa mais prazerosa do mundo. O que a gente faz? A gente não quer. A gente não aceita. Quando a gente não aceita, aquilo não sai da nossa vida. Por quê? Porque aquele negativo precisa cumprir a função dele. Então, ele vai ficar na sua vida até ele cumprir a função dele. Só que um dia de negativo é uma coisa. Dez anos de negativo... Entende? O negativo continua o mesmo. Só que a dor está desse tamanho já. Está enorme. E é isso que a gente faz. A gente não aceita o negativo. A gente não aceita aquilo que a gente considera que é ruim. Que o mundo considera que é inadequado. A gente não aceita. E aí, a gente fica parada ali naquele negativo. Então, eu faço a analogia com o pneu furado. Então, você está lá, viajando. Está uma delícia a viagem. Está tudo perfeitinho. O céu está azul. A estrada está lisinha. Aí, passa lá uma placa. Está com preguiça de ler a placa. Ah, eu não vou sair do meu prazer para ler a placa. Porque é isso, né? Nós estamos aprendendo a lidar com os instintos. Estamos aprendendo a lidar com as emoções. A gente escorrega nos instintos e nas emoções toda hora. Porque a gente é burro? Não. Porque a gente está aprendendo a lidar com tudo isso. Então, passa uma placa lá. Aí, você não quer ler porque você não quer sair do prazerzinho de estar ali, naquela estrada gostosinha. Ah, dá uma preguiça de ler placa. Eu não vou ler, não. A placa queria avisar que tinha um buraco. Aí, você passa no buraco, fura o pneu. Vai para o negativo. É a vida, naturalmente, te levando para o negativo. O que esse negativo quer? Qual é a função desse negativo na sua vida? É te castigar? Te punir? Isso foi o que fizeram a gente acreditar uma vida inteira. Se você não se comportar, você vai ser castigado. Essa noção de culpa e castigo. Então, tudo que acontece de ruim na nossa vida, a gente acha que a gente está sendo castigado. Se a gente acha que a gente está sendo castigado, a gente está se colocando aonde? Na vítima, na culpa. Quem é vítima e quem é culpado merece o quê? Castigo. Então, a gente fica ali. Fica. Se conforma. Eu estou aqui com esse pneu furado porque é o castigo de Deus, porque eu não li a placa. E aí, meu bem, o condenado tem direito a quê? A prisão. Tem direito a nada. Tem direito à prisão. Não tem direito à prosperidade. O condenado, que é culpado, não tem direito à felicidade. Não tem direito ao amor. Não tem direito à abundância. Então, é assim que a gente vive. Sem vibrar no merecimento. A vítima. Vítima, ela é o que está lá, jogada no chão, imóvel, impotente. A vítima é impotente. Ou seja, ela não tem potência. Ou seja, ela não faz nada. E é nesse lugar que a gente vive uma vida por conta dessa relação de culpa e castigo. Então, quando acontece alguma coisa ruim, que a gente considera ruim na nossa vida, a gente acha que a gente está sendo culpado e daí a gente fica impotente. Entende? E aí a gente não vibra merecimento, a gente não vibra amor, a gente não vibra valor, a gente não vibra nada de bom. Só culpa a gente vibra. E só que não é isso. Esse negativo, nesse exemplo que eu dou, o pneu furado, qual é a função desse pneu furado? É te ensinar a trocar pneu. É te ensinar que na próxima vez, leia a porcaria da placa. Lide melhor com essa preguiça. Não é condenar a preguiça. Mas é só, esteja presente para você. Então, é justamente o que a gente está tentando aprender aqui. Lidar melhor com o prazer. não negar o prazer e também não querer ficar só nele. É o discernimento. Entende? Tipo, ah, cara, aqui está legal, mas eu preciso me mexer porque eu tenho que ler a placa. E aí agora não tem placa para ler. Ah, então eu posso curtir esse prazer. Entende? É só esse discernimento. Mas a gente não sabe lidar com isso. Então aí a gente escorrega aí nesse lugar toda hora. E quando vem o negativo negativo na nossa vida, a gente acha que a gente está sendo castigado. E daí a gente não faz nada. Porque se a gente acha que a gente está sendo castigado, a gente acha que lá no fundo, no fundo, no fundo, a gente acredita que a gente merece aquele castigo. Toda a nossa cultura nos leva para esse lugar. E é isso que a gente precisa romper. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti